Eu avisei que teria outro vídeo com a minha filhada de look no provador? Avisei, não avisei? Então... Oi, oi, tudo bem? Mais um vídeo de look no provador e dessa vez eu e a Manu invadimos a Renner. No último vídeo a gente foi na C&A e cada uma montou três looks. Olha, eu gostei bastante. E agora eu vou mostrar pra vocês mais seis looks. Três meus e três dela. O primeiro look é um vestidinho, tanto meu quanto dela. Sabe quando você encontra um vestido que você precisava ter levado? Ai, eu queria muito ter levado. Ele na verdade é como se fosse uma t-shirt, mas ela é bem grandona, então dá pra usar como vestido. Eu peguei a P, mas eu pegaria a M pra não ficar tão curta e não ficar um pouco desconfortável. Mas eu amei. Ela é toda preta de bolinha branca, de bolão branco, né? E o da Manu é um vestido sem manga. Ele é todo de rendinha, assim, branco. Tinha nas cores rosa também, tinha verde, mas ela amou o branco. E ele é mais compridinho. Eu achei bem lindo, bem romântico, assim. O meu vestido, então, tava R$ 49,90. E o da Manu, R$ 79,90. O próximo look da Manu é uma t-shirt de unicórnio que ela simplesmente amou. E uma sainha listrada. O que eu achei super fofo dessa saia foi que ela tem botõezinhos, ela também tem listras na vertical e bolsos, que foi, assim, o tchan da peça. A blusa de unicórnio era R$ 29,90 e a sainha R$ 79,90. E o meu segundo look, então, era um macacão muito maravilhoso, meu. Muito lindo. Todo estruturadinho de decote de coração, de alça. O bom dessa alça é que ela era uma alça grossinha, então eu podia usar tchan. Tem esse detalhe aqui, abaixo do peito, assim, né, na barriga, que mostra, então deixa bem fresquinho, bem lindo. Eu achei, meu, sério, eu achei ele incrível. Eu achei ele lindo, eu achei ele maravilhoso. E ele estava R$ 99,90. O terceiro e último look da Manu era um conjuntinho que ela amou. Além de ser todo listradinho e de ser ombro a ombro, tinha uma alcinha um pouquinho mais grossa. Era, assim, meia manga, até aqui, abaixo do cotovelo. Um croppedzinho com amarração e a saia era uma sainha alta com babadinhos nas pontas. Ele era azul, listradinho com branco e ainda tinha bordado. E a blusinha era R$ 79,90 e a saia também R$ 79,90. Meu terceiro look foi esse vestido preto de bolinhas brancas, agora bolinhas miúdas. Ele é um vestido de alcinha e é de sobreposição com uma blusinha branca por baixo. Quando eu olhei, eu pensei que eram duas peças separadas, mas não, essas peças são juntas. Mas é só aqui em cima que é costuradinha, assim, alcinha com uma blusa. Mas isso já me deixou um pouco confusa na hora de vestir a peça. Mas aí as duas, no caso, formando o vestido, era R$ 89,90. Eu achei muito lindo, eu gostei. Fiquei, assim, tentada também a levar. Sério, os looks na Renner, assim, mexeram com o meu coração. E daí eu peguei um look a mais porque eu achei esse body escrito sereia lindo, incrível, super a cara do verão. O body estava R$ 59,90 e eu usei com esse shortinho, cintura alta jeans R$ 69,90. Me diz aí qual dos três looks da Manu que você mais gostou e qual dos três, quatro looks meus você mais gostou. Se você gostou desse vídeo, dá um like aqui, me segue nas redes sociais e se inscreve no canal. Beijo, beijo, beijo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.